Eu estou aqui junto aqui com o Boiânia também, uma igraça que a gente fez também em nossa casa, tudo em casa da Miriam Motos, em nossa, e vou apresentar, todo mundo que não conhece o cara, mas é bom apresentar novamente e traçar um elogio para o cara, né? Esse aqui, quando eu comecei a andar de moto, 2010, de procurar a vida de internet, na época eu não achava nada disso. Aí na época de 2012, procurando em YouTube, tudo, eu achei esse cara aqui. Foi uma das primeiras pessoas que eu vi que se dispôs a ensinar uma coisa para alguém, de graça, né? E o cara que tem que saber ensinar, tem o dom de ensinar, a gente tem que tratar isso. E é um cara que veio do caminho nosso, estrada, track days, e eu vejo as coisas maiores, agora ele está no Campeonato Brasileiro. Então assim, para mim não é uma referência, como pessoa, como piloto, pelo carinho que eu tenho pela pessoa dele, porque assim, eu como iniciante, estou começando agora na autônoma, então assim, eu vejo o caminho dele, que a pessoa também veio de baixo, que é um cara que tem dinheiro, que veio de cima, um cara que está começando igual todo mundo aqui. Então assim, para mim, aquele primeiro vídeo da Daytona, cara, aquele vídeo para mim é uma coisa. Ele sentado na Daytona, na garagem da casa do Luar, assinamento do pagamento, do prédio. E aquilo ali, eu falei, cara, esse é o que eu quero, cara, eu quero aprender técnico, eu quero aprender e vou ali. Não ficar só, só dando o andar, quando eu sentar. Então, parabenizar o canal dele, parabenizar o desempenho dele agora no Campeonato, que amanhã vira um, amanhã é pole na 6C. Não, depois dessa aqui, meu, alguma coisa tem que acontecer, não é possível. Vamos passar para lá, vamos presentear ele, com o monelo dos cavalos, ele já está na hora. Turval, careca, deveres mesmo. É verdade mesmo? Pô, você não falou isso. Caraca, pô, obrigado. Camiseta dos cavalos também. Eu vou ficar com ele amanhã, na corrida também. Pô, obrigado, velho. Você já acertou a cabeça, 56? Tá ficando bem complicado. E aí, agora, vamos, posso me trocar aqui, posso me despedir? Fog, mano. Então, tá bom. Aí sim. Ficou bom? Valeu, valeu, valeu. Valeu, meu. Tem duas vezes que eu já na moto, já. Acho que eu vim, mas eu sei que o Carvalo, uns dois segundos aí. Passa a palavra para o povo, que você está na espada. Boa noite, pessoal do mundo. Boa noite, cara. Oi. Rodrigo, eu já compro o tempo mesmo. Falou, aqui é a casa do Ross. Aqui não é minha casa, aqui é a casa de cada um de vocês. Não só de vocês, mas de todo mundo que frequenta aqui. Alguém que já comprou alguma coisa, nem importa o que tem isso, eu quero a galera aqui. De ovo mesmo, coitado. Não foi bobo nem, né? Não foi bobo nem a moto, mas ele está aí. Patrimônio nosso, tudo. Tinha a moto na moto de todo mundo. Tem que cuidar, tem que cuidar. 17 mil. Mas enfim... Roubaram a dajeira na verdade, né? Dizem que era mais beta. Beta nem acabado, né? Nem foi massacido. Foi, estrada de chão. Então... Fico feliz do pessoal do Jim Riders estar aqui. Marcial representante, cavaleiro de aço. O pessoal que está mais lido demais do Motoclub. O Rodrigo falou, Rossi, você cede a loja para poder dar um espaço para o Durval conversar com a galera, tudo. Aí eu falei, Rodrigo, você não tem que perguntar a rua, já pode ser dele. Aí, o paciente, eu conheço mais nesses dias que eu trabalho. Eu fui, eu tenho esse canal, tudo. Eu não tenho muita paciência com aqueles motoclubadores, sabe? Aquele pessoal que está acabeçando a câmera. Alguns, não todos. Tem gente que é coerente. Mas o cara sai gritando na rua, xingando a mãe e tal. É bacana, ele é alegre de ver, mas não acho que agrega tanto. No canal do Durval, eu fiquei muito prazeroso em abrir espaço, porque ele é muito coerente em tudo que ele diz. Então, essa semana, a gente deparou para perguntar, quem que é o Durval careca? Durval, piloto que vem se formando, eu acho que cada um tem um dono de ensinar. Tem o famoso state coach, né? Não foi um piloto que se consagrou, mas sabe ensinar demais. Eu acho que quando você tem um dono de ensinar, que é o caso do Durval, você está começando, você já consegue repassar bastante coisa. Então, muito vale o furo. Eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante coisa aqui hoje. Vai ser bastante interessante. É uma honra para a gente receber aqui no Durval. Sempre que precisar de uma coisa, a gente vai estar aqui para poder receber você, toda a sua equipe, o nosso apoio. E é isso. Rodrigo, mais uma vez aí, a gente já teve palestras com vários cursos, eu dou curso de pilotagem aqui em Goiânia, e é uma vez que eu tive que pôr duas fileiras, é uma vez que mais me enche. Então, a gente fica muito feliz com isso aí, com esse movimento que traz para a gente. Rodrigo, mais uma vez, é um símbolo aí do motociclismo em Goiânia, dessa nova turma que está chegando aí, está movimentando, sempre corre atrás, é um cara que faz por amor. O que está acontecendo aqui, o que a gente está fazendo, ninguém está ganhando dinheiro. Vamos fazer uma coisa aqui, para poder dar um apoio ao piloto, que está começando a carreira, que é um futuro promissor pela frente. Então, vou parar de falar, porque eu gosto de conversar, todo mundo sabe, né? Então, é isso, gente. Muito obrigado. Eu quero, vocês se aplaudam aí, por sempre estar procurando conhecimento sobre duas rodas, o que é o mais importante é isso aí. Obrigado. É maravilhoso ter isso, saber que você faz uma coisa virtual, que na verdade é real, né? Eu estou falando para mim nada, é meu, é minha câncer, e vocês estão assistindo, isso é muito legal, isso é muito bom. E agradecer ao Rossi, por receber o espaço, na MR Montes, mesmo que teve conhecido recentemente, abraçar a ideia, ter essa confiança, que é aquilo, a gente, quando está nesse mundo virtual, você se identifica, quando você acha, você vai parecer com você, né? Quando a ideia bate, e pô, é tão legal, você viu, então, isso acontece, e aí começa o negócio. Então, obrigado, Rossi, obrigado, Rodrigo, eu espero aí que, vocês gostem da palestra, para ser meio descontraído, com seriedade, às vezes, se posso fazer esse pessoal, com a galera, se você me ama, ou não, mas é sempre que eu venho, de todo mundo aqui, e que os ouvintes, eles sejam eternos, e mostrar para vocês, que eu sou vocês, porque eu vim, daqui também, então, eu não nasci com o outro, eu tinha uma vida, e tinha um sonho, e eu, por exemplo, esse sonho agora. Então, eu me rei bem intensamente, e não sei quem tem vontade, ou não, mas, eu não sei que é possível, não sei quem tem vontade, é a educação, fazer um trabalho bacana, de vontade, porque a coisa acontece, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu contar um pouco, do que eu conheci, e eu justamente, nesses espaços, depois que eu fiz o curso, um deles, o parceladinho, o engenho, o documento, e nunca se fiz o documento inteiro, qual que é a ideia, a gente foi para a volta, e pensa como bem, bem dado, como um negócio, carregado em dinheiro, nem móvel, mais legalmente, você vai lá, você compra, você compra, você compra essa aqui, e daí, eu vou vender por, 22, 22, 23, e aí, você não vai para o gosto, eu já fui, sei lá, eu já fui para o gosto, fiz, fui para a pista, investi, comecei a colocar a carregagem, aí, cheguei no superbike, cheguei no superbike, até então, a carregagem de pista, lá, e que relação se está usando? Relação? Original, não, então, aqui é, 15, 47, 15, não sei o que, sei o que, falar, ó, o James, quando andou aqui, ele virou com 15, 48, e quanto que a relação, a união é 90, ou tem 40, o ator é 300, se a corrente, se a James Cliff, com 2, 0, o Rins, com 1, não sei o que, se ela não reventa, tal, é um barão, uma corrente, não sei o que, acabei de entrar, já mais um pau, aí você, dá uma olhada no box, relação, 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 original, certo? Original, cara, ele está fodido, você sabe, relação, relação, aí, bom, tem 15, relação, original, aí é mais a minha, né, então, eu vou colocar uma relação, porque daí você, quer, tá igual, aí você fez a relação, aí tem a suspensão, é, a suspensão, suspensão, aí começa a briga de marca, tal, porque essa aqui é não sei o que, não sei o que lá, aí você se perde, tá vendo que você, fadigou mais cedo, suspensão, ó, porque a suspensão racing, ela fadiga um pouco mais, é verdade, mas, pô, você vem, né, aí você já começou, aí o que que acontece, você já vem com a cabeça, aí o cara, a gente falou que a suspensão, vem se é fudida, que não vai acontecer, aí você fica na suspensão, ah, eu me perdi, aqui, por causa a suspensão, ah, aqui eu tomei, aqui, porque é suspensão, suspensão, aí, quanto que é a suspensão, ah, barato, só tem três polvas, você vai fazer, e aí, se eu queira, cinco polvas, sete polvas, vamos ajustar oito polvas, não é na sequência, tá, aí vem a bomba de freio, a bomba de freio, vamos, porque é original, não, isso aí fadiga, isso aí, faz aí, aí você vai lá, a bomba, quanto, um pau e pouco, põe a bomba, mas tem que trocar, olha o Kip, já veio na N7-5, foda-se, não vou colocar, aí você tá legal, ih, o modo, como é que tá o modo, na original, tem que ver aí, porque, aí você configura o mapa, você não sei o que, não sei o que lá, tal, começou a chover, ó, nós temos 5, o modo no box, não vai dar tempo de trocar, providenciou um jogo de roda reserva, e o pneu de chuva também, reserva, deixa montado já, você já tem o disco também, põe também o disco, beleza, a N7-5, não tem o dread deslizante, interessante você ter uma dread deslizante, também, porque na reta, ela vai parar de fazer isso aqui, ela vem mais certinha, dread deslizante, aí você fez na conta, vamos fazer enquadramento de conta, não fecha, velho, você começa a ter a moto do Mundial, e nunca está bom, ah, tem o escapamento também, escapamento, filtro, vela, tem tudo isso aí, né, tem a pedaleira, tem o semiguidão, o slider, o cara que inventou o slider, é um gênio, porque aqui que ele inventou um negócio, que serve para cair, automaticamente ele quebra, e aí, se você não tem o slider, poxa, podia ter o slider, se você tem o slider que fodeu tudo, pô, ainda bem que fodeu tudo, porque se não fosse o slider, ia ser pior, aí você vai lá, pum, o slider, aí que é o slider, pum, o slider, o slider é o primeiro, né, e realmente ele ajuda, só que ele ajuda mais com a cabeça de nylon, tá, uma coisa importante independente da moto, é o seguinte, é você deixar, uma distância, de um palma refeixado, esse palma aqui, não ficar aqui, tá, então, essa questão de você deixar um palma aqui é importante, por quê? porque colar, o primeiro, a pressão que você faz na dianteira é gigantesca, e você já tá num posicionamento ruim, pra você se deslocar aqui, o grande, o tanque ficou grande, então, usando aqui, você consegue ter muito mais facilidade de se deslocar, do que aqui, ó, entendeu? Então, você tá brigando, você tá brigando com o quadro, você tá mexendo na estrutura da moto, você está brigando, exatamente, então, o que acontece, é interessante quando você tiver, vindo na cura, por exemplo, é, sempre o joelho de fora, é o que é puxar a moto, então, sempre o, o joelho de fora, é o que puxa a moto, pra vindo, então, por exemplo, quando você tá aqui, o que acontece, você sai aqui, e você se equilibra com essa perna, essa perna puxa, tá? Essa perna tá puxando a moto pra dentro aqui, puxando ela pra cá, quando você vai fazer uma transição, um S e tal, o que que acontece? Não é isso aqui que puxa você, porque daqui você começa a estressar dianteiro, essa perna faz essa força pra vindo, e você equilibra essa perna aqui, esse movimento ele tem que acontecer, sem usar o braço, entendeu? Com esse espaço, se você não deixa esse espaço, você não faz esse movimento, entendeu? você joga, porque ele estabiliza a dianteira, né? Então, isso aqui, esse movimento aqui é importante, ó, o joelho puxa, tá vendo? O joelho puxa. Então, a doutora, e o preparo da doutora? É a doutora, que ele perguntou, cadê? A doutora, meu, porque se você não tiver a doutora, de viagem, que é de viagem, já começa, a perna, num final, você tá com a perna assim, entendeu? Uma outra coisa, interessante, que a gente fala, o pé na ponta da pedaleira, tá? Sempre coloca o cara na ponta da pedaleira, só que ultimamente, eu tenho usado o pé de fora, no meio da pedaleira, eu faço isso também direto, a calça, aqui, ó, então, de dentro da curva, você tá na pedaleira, você tá dentro, o de fora, às vezes, eu tô aqui, eu freiei, eu tô no espaço, eu dei uma ferrada, às vezes, pra voltar aqui, a posição não estar confortável, eu só te clarei daqui, e fecho, e se eu precisar tirar o meu adouro, você pode sofrer, e essa influência do pé de fora, tanto que o pé de fora, não vai em nada, se você for nos cursos, todo mundo vai falar assim, aí, os dois, assistindo a corrida lá fora, você vê que os caras, o pé de fora tá aqui, e você vai ver que com o pé pra fora assim, é muito mais fácil você fazer a força, do que com o pé assim, é importante, pra você afundar ele pra baixo, pra fazer a curva volta em casa, mas o pé aqui, pra você puxar aqui, é muito mais fácil, senão a dor toda seria o pé assim, não seria o pé assim, e se você tá uma hora aqui na estrada, andando assim, chega uma hora que a perna, entendeu? o cara tá aqui direto, então é isso, essa é a importância, aí o que que acontece, o braço, o braço tá aqui, é que a make já é mais difícil, ela não me dá um ângulo aqui, ela é mais confortável, mas evita deixar o braço assim, isso aqui cansa muito, isso aqui também, o posicionamento do freio, ele tem que deixar o braço um pouco mais, aqui seria ideal pra mim, acho que eu tô aqui, isso aqui seria ideal, quando eu trabalho essa região reta, se eu fico pra cá, eu já tô fazendo uma força aqui, mas que eu não entenda, e acho que não tá acontecendo nada, depois de um tempo, andando, fadiga, já começa a ter, sabe, você tem que fazer isso aqui, entendeu? aí começa a fadigar, então ele tem que tá reto pra você, tem que tá confortável, e o braço tem que ter ângulo, porque se acontecer um chine, como é que você segura ela aqui? não segura, aqui você segura, então, qual que é interessante de ir pendulado, quando você coloca uma moto? você tá lá pendulado, trabalhando aqui, se o guidão fizer alguma coisa, você tá com o braço leve, que tá se segurando, pra fazer isso aqui, sem estressar, e sem mexer no conjunto, você vai aqui, você faz isso aqui, é modo ó, você não tá mexendo em todo, se você fica com o braço assim, você é obrigado a se destabilizar, o lance também importante, quando você sai pra curva, é pensar que esse tronco aqui, isso aqui, é uma coisa única, então não sai só assim, sai tudo, sai tudo, entendeu? é levar o queijo no punho, e quando você traz, também, pode usar o queijo de punho, é, o olho está na direção espelha aqui, e quando você faz isso, e faixa a cabeça, automaticamente você pressiona, mais o braço, e se aconteceu, um desígio, não sei o que, você tem mais mobilidade, fazer isso aqui, do que aqui, entende o que eu quero dizer? não é travado, então isso aqui, tem que estar muito solto, e quanto mais você puxa, mais você, mais você incina a moto, automático, porque você vai saindo mais, você vai fechando mais uns terços, você tá puxando com a perna, a moto vai inclinando, e aí, você vai fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui, e ali,